Eu queria um esporte que fosse democrático, que não tivesse uma limitação, que fosse para somar. É quase uma contradição, você vai lá, se cansa, e aquele cansaço, e aquela net transforma. O nosso corpo, ele é como é hoje, por conta do movimento. Valeu, Demir. E aí? Filhão? Tudo certo? É. Não tem como ver não. Tudo certo? Tudo bom? Beleza. Beleza, vamos nessa? Dá vontade aí. Orra, obrigado aí, valeu pelo convite. Macaroninha. É, isso aí. Treino da semana, mais um começando, o primeiro treino da semana. Pode ver se você andou num carro elétrico? Não, cara. Primeira vez também. Primeira vez, ele não tem barulho. Tem nada. Parece até que a gente está dormindo numa cama, né? E aí, só para você saber também, a Bip Bip é um aplicativo de carro 100% elétrico e compartilhado. Isso aí. Então, pelo aplicativo mesmo, você entra, vê onde tem os carros já estacionados, normalmente em supermercado. Esse daqui eu peguei no São Marchê, assim. Mas aí você pega, pelo aplicativo mesmo destrava, e vai assim, para qualquer lugar que você quiser. Eles têm os pontos deles, né? Mas é desejável sempre que você deixe onde tem carregador, né? Aqueles carregadores elétricos. Sim, sim. E aí eles têm alguns pontos, mais em aeroportos também. Ah, vou para o aeroporto de Guarulhos. Aí você pega e deixa lá, entendeu? Você não precisa... Como se fosse um Uber, né? Você quer... Nossa, isso é o futuro, cara. E sempre feito elétrico, né? Não, e se você pensar numa cidade igual a que a gente vive, São Paulo, né? A quantidade de carro. Sim. A gente conseguir ter um serviço desse, é impressionante que não tem barulho, né? É. E quando você liga e desliga, aí você não sabe se já pode acelerar ou não, né? É, é, é. Aí eu falei, caraca, o que vamos fazer agora? Aí você vai até devagarzinho, assim. Mas é incrível. Não, mas você pensar numa cidade, né? Essa questão da locomoção da cidade... Você se locomove como, assim? Eu ando muito de bicicleta, bastante. E a gente está aqui paralelo a uma ciclovia que tem aqui no bairro. Eu saindo da minha casa até a Companhia Atlética lá no Brooklyn, eu vou 100% na ciclovia. Então, e é uma... assim, por um lado é muito gostoso, né? Mas é o que você falou, eu também procuro andar sempre de bike. A maior parte das vezes, assim, que eu vou pro trabalho eu vou de bicicleta. Só que eu faço muito disso, porque eu tenho a oportunidade também de ter a ciclovia, a ciclofaixa. A bicicleta, né? A cidade, hoje São Paulo, tá de uma maneira muito, muito, muito mais amiga do ciclista, né? Ademir, como que você está vendo a questão da corrida, assim, da assessoria? Eu, quando eu vou pro Ibirapuera, eu vejo cada vez mais pessoas adeptas, principalmente lá na sul, ali naquela pracinha cheia. Isso, isso. Como que você viu essa retomada, sei lá, depois da pandemia, da galera voltando e até mesmo o esporte de corrida mesmo, assim? Como que você está vendo isso? Eu vejo que o esporte no Brasil, cara, a gente, a pandemia foi muito ruim, né, cara? Mas o lado positivo da pandemia é que as pessoas já tinham a consciência da importância de praticar atividade física. Mas depois da pandemia a gente teve um novo boom na corrida, um novo boom de atividade física, né? E hoje o que eu percebo é que as pessoas querem estar na rua, querem fazer atividades ao ar livre. Sim. Então, cara, a gente tá, assim, a minha assessoria hoje tá com, na melhor fase, a gente tá com o maior número de alunos que a gente já teve. Legal. O aumento, né, exponencial, pessoas procurando. As nossas ações hoje são todas pra gente conseguir absorver bem essas pessoas e não perder qualidade da filosofia que a gente tem de trabalho, né? Que é aquela coisa de, sabe, do um a um, do olho no olho, né? Então, hoje a gente percebe que de maneira geral as pessoas estão mais conscientes e estão praticando mais atividade física. Sim. E você enxerga a corrida como o esporte, vamos dizer assim, mais democrático? Pra tanto novos corredores como também pela facilidade? Colocou um tênis, né? Sim, sim. A corrida hoje, sem dúvida, sem dúvida, é o esporte. Sempre foi, né, Vitor? Sempre foi um esporte muito democrático. Eu ter também escolhido a corrida como um esporte, né, o esporte principal da assessoria foi por conta disso. Que eu queria um esporte que fosse democrático, que não tivesse uma limitação, que fosse pra somar, não pra dividir. E aí eu acabei priorizando a corrida exatamente por ser algo democrático e também ser uma forma de conseguir alcançar mais pessoas, né, com o meu trabalho. E hoje é isso que te brilha os olhos. É. Hoje, ver as pessoas entrando, começando a correr, tirando muitas vezes o sedentarismo, faz aí seu coração bater mais forte. É, é, cara. Quando você, uma atividade física entra na sua vida, ela te transforma 100%. Então, é uma ferramenta, é a principal ferramenta que transforma as pessoas e transforma a sociedade. Então, uma pessoa acaba sendo exemplo pra outra, começa a praticar e não sei o que, aí depois vem o marido, depois vem o filho, enfim. Acaba sendo um exemplo, né, então, é, poder acompanhar, né, a mudança das pessoas através do esporte, né. A pessoa começa a pensar em dormir, começa a pensar em se alimentar, se hidratar, é, começa a pensar em todas as outras coisas e o esporte, ele é central nisso, né. E o que eu acho, né, o que eu quero, né, sempre levar pras pessoas é que não é físico, né. Quem vê de fora, ah, não, é correr, não sei o que, é físico. Não é físico. Ele é algo mental, ele é algo mental, espiritual. Pra você se desenvolver como corredor, você precisa se desenvolver como ser humano. Como que você vê essa motivação das pessoas, assim, eu quando eu vou correr, por exemplo, né, citando o meu exemplo, Eu sinto que eu tô meditando. Sim. É aquele momento que eu tô ali sem fone, é, e quando eu vi, putz, passou, passou o treino. É. Mas, vejo muitos exemplos também, putz, vou começar a correr e tal, amigos próximos, né, até, pessoas que acabam parando de correr por não ter essa motivação extra, assim. Como que você vê esse lado, assim, das pessoas? Pô, entender que além do benefício físico, né, acaba sendo algo que é bom pra vida, né. Exato, exato. Assim, tem várias coisas que, várias capacidades que você desenvolve dentro do esporte e que você leva pra tudo na sua vida, entendeu? Então, é, a vida real, né, não é uma linha, uma linha, não é algo linear, né. Você traça um plano de, né, pra qualquer coisa, sei lá, vou fazer uma empresa, vou, enfim, quero chegar nesse lugar. A vida não é aquela coisa linear, né, e o esporte eu entendo ele como uma ferramenta pra te ajudar, porque o que acontece hoje, principalmente nas grandes cidades, é que a grande maioria dessas pessoas aqui, a grande maioria não faz atividade física, né. A gente pode colocar que a maioria das pessoas não pratica atividade física. Então, é, nós seres humanos, a gente se desenvolveu em cima do movimento. Exato. O nosso corpo, ele é como é hoje por conta do movimento. Uhum. Então, a gente tem esse tendão alongado, a gente tem esse formato do pé, a gente tem a perna do tamanho que é. Por quê? Por conta do movimento. E hoje a gente tá numa fase, na sociedade, que você pode, é, simplesmente não fazer nada. Você extremamente... Que é mais fácil, né? É, não, se você... Que a parada é mais fácil. Isso, isso. Mas, por outro lado, quando você começa a praticar atividade física, você começa a perceber que você pensa melhor. Sim. Que você dorme melhor. Que o seu dia rende mais. Entendeu? Então, é, é quase uma contradição. Você vai lá, se cansa e aquele cansaço e aquela, né, te transforma, né. Então, hoje, pra você ter uma qualidade de vida, pra você conseguir ter o seu potencial todo a seu favor, você precisa se mexer. Você precisa fazer atividade física. Então, é, eu, como treinador, eu tento levar isso que você comentou. De tipo, ó, não é só físico. Você ficar meia hora, sozinho, fazendo uma atividade que são movimentos repetitivos. Você precisa tá, ter concentração. Você precisa estar no momento presente. Você precisa ter atenção. Você precisa estar motivado, desenvolver essa motivação. Você precisa... Então, são uma série de coisas que vão te transformando. Como pessoa, como ser humano. E cada treino é uma oportunidade a mais que você tem pra ir se desenvolvendo. É, eu acho que isso também acaba sendo até um pouco cultural do esporte, né. Quando a gente acaba vivenciando mais a corrida. E quando isso vai ficando um pouco até mais, não profissional, só que repetitivo, né. Quando a pessoa sai do começo. Entra na sua rotina. Entra na sua rotina. Entra na sua rotina. Você tem aquele quesito, quero me desafiar mais, quero baixar meu pace, por exemplo. Ele acaba percebendo que não somente o treino vai fazer diferença. E sim a alimentação. Sim. A hidratação. O treino, né. O mental e tudo mais. Porque vão ter dias que você não vai conseguir desenvolver o que você desenvolveu somente pelo treino físico. Sim. Você tem que estar bem, né. Sim. Em provas. Exato. 100%, né. Para dar tudo certo. Exato. E aí tem uma questão também, Vitor, que é assim. O que a gente está falando não é tipo, ah, eu vou evoluir na corrida, né. Eu vou evoluir na corrida, eu vou evoluir como pessoa, eu vou evoluir como ser humano. Eu vou ser um exemplo para o meu filho, para o meu pai, para a minha companheira, para as pessoas que estão me vendo passar na rua, né. Então, acaba que a gente também precisa se responsabilizar pela nossa parte física, né. É, por tudo isso. Então, é muito rico, né, tudo isso, cara. Eu acho que a medida que você vai praticando, você vai tirando esses véu, sabe, e enxergando cada vez mais o esporte. Para quem está de fora, ver simplesmente uma pessoa se movimentando, mas ali tem muito mais que isso, né, cara. Tem muito mais. Ademir, chegamos? Chegamos. Muito obrigado, hein. Bem legal. Boa. Obrigado pela perona. Foi a minha primeira vez aí, mas eu acho que a ideia é essa, a gente passar a mensagem que a gente consegue ter uma troca muito legal, a partir, né, de um propósito que a Dobro tem de não, nesse caso, emitir o CA2, né. Com parceiras como a Bip, que nos formou esse seu carro, a Olimpics também está apoiando. Então, acho que é muito interessante marcas também verem que a gente está tentando trazer algo novo, algo diferente, e acredito que você tenha visto isso bastante também, e eu só quero agradecer aí mesmo. Sim, que isso, que isso. Nossa, demais, cara. Eu acho a proposta perfeita como marca, né, eu acho que tem tudo a ver. Quando você me falou, eu falei, meu... É, pena que você falou para a Quinta Atlética que durou 15 minutinhos só, né. Quando você for para Guarulhos, isso aí eu quero... Me fala, Vitor, vamos fazer uma conversa de novo? Não, tranquilo, tranquilo, beleza. Obrigado pela carona. Show! Obrigado. Eu trouxe uma, não sei se você está com uma lembrancinha para você aqui. Boa! Carfinha, barrinha, gel. Aê! Obrigado. Da hora. Não, porra. Vamos lá, vamos lá sim. Tem aquele de cafeína lá, já para dar uma... Tem, gelzinho tem tudo aí, ó. Para dar aquela acelerada. Valeu, Vitor. Obrigado. Até mais. Foi um prazer. Falou. Valeu. É isso, galera. Ademir Paulino. Isso é fera demais.